Jesus Cristo Jesus Cristo Reinas con poder Soberano Victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Jesus Cristo Reinas con poder Soberano Soberano Victorioso rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Eres invencible Soberano Eres invencible Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Tuyo es Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Y en el honor Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Oh Dios de lo imposible Te adoramos Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Tuyo es Toda la gloria Toda la gloria Tuyo es Tuyo es Toda la gloria Tuyo es Tuyo es Toda la gloria Toda la gloria Tuyo es Toda la gloria Por sempre e sempre Ele está em silencio Sobre o amor Tuha é toda a glória Tuha é toda a glória De cara, de cara, de cara Tuha é toda a glória Tuha é toda a glória Controla as tuas forças Vamos cantar Tuha é toda a glória Mi trabalho é explicarte a verdade Para que a verdade nos faça livres a todos Conocer a verdade nos faça livres E para que todos juntos entremos ao céu Quais querem entrar ao céu aqui? Al único digno Al único digno Amém Amém Obrigado.